Olá gente sejam todos bem vindos e hoje eu vou falar sobre medidas úteis para cozinhas pensando também na ergonomia desses espaços para ter um bom desempenho nas atividades do lar fique até o final do vídeo para não errar nas medidas da sua cozinha para entender um pouco a ergonomia para arquitetura está relacionada ao estudo dos ambientes imobiliários isso para que haja uma boa adequação do nosso corpo aos espaços possibilitando a realização das atividades de forma segura e confortável vamos começar falando então sobre a profundidade da bancada da cozinha é importante a profundidade mínima de 60 centímetros para a bancada principalmente se você for instalar um cooktop pesquise bem antes sobre as medidas desse cooktop para que a profundidade de sua bancada seja suficiente ainda sobre a bancada vamos falar da altura a altura da sua bancada pode variar de acordo com os usuários mas se você pretende instalar um forno ou uma lava louças na parte inferior da bancada essa medida deve ser no mínimo 90 centímetros o ideal é você pesquisar bem antes as medidas desses elétrons para não ter dor de cabeça na hora de instalar o conforto dos pés na cozinha é muito importante seja na bancada ou em armários ou na ilha o importante é haver na parte inferior do móvel um espaço para os pés se o seu móvel é suspenso facilita mas se você pretende fechá-lo o ideal é que esse móvel recue 10 centímetros para a entrada dos pés e que a altura do mesmo seja 10 centímetros também assim você vai garantir um conforto na sua postura na hora de fazer os serviços do lar armários superiores da bancada de trabalho podem ser um problema instalados com profundidades erradas e alturas erradas as medidas de profundidade deve obedecer no mínimo entre 35 a 40 centímetros e a altura em relação a bancada deve ser adotado de 60 a 70 centímetros a cozinha precisa de uma boa circulação que possibilita a locomoção e abertura dos armários sem haver choques a circulação entre 1 e 20 e 70 possibilita essas atividades de forma confortável e segura as mesas para refeições podem variar a altura de acordo com a intenção isso se for uma mesa alta ou uma mesa baixa a mesa padrão para cadeira comum a altura deve seguir de 70 a 75 centímetros mas se você quer uma mesa mais alta seguindo a altura da sua bancada ela vai seguir uma altura entre 90 e 92 centímetros se você pretende instalar um balcão de refeições entre a sua cozinha e a sua sala de jantar o balcão de refeições tem que prever um bom espaço para as pernas então ele deve prever uma profundidade mínima de 25 centímetros se você deseja colocar um pendente acima da sua mesa preste atenção na altura que ele deve ser a altura do pendente em relação a mesa deve ser entre 70 a 90 centímetros então pessoal se vocês gostaram dessas dicas não esqueça de se inscrever no canal daquele gostei e me seguir lá no instagram eu vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau parceiro e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.